Obrigado. 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 O que você quer fazer aqui? Eu estou olhando para Jacob's stuff. O que você quer fazer para a choose sheet? Man... Eu diria que quando ele está indo, ele vai. O que você quer fazer aqui? O que você quer fazer aqui? Sim, vamos lá. Ele tem feito um estudo. Vamos ver o que temos aqui. Eu não vou dar um a row. Eu não vou dar um a row. Você está lá. Você está lá. Eu estou lá. Estou lá. Eu estou lá. Está lá, 10-4. E aí Eu estou lá. Eu estou lá. E aí E aí